Olha só esse flagrante quase inacreditável. Uma moradora teve uma surpresa ao atender a porta e se deparar com o urso tocando a campainha da casa dela. Ah, mentira, isso aí era alguém fantasiado de urso. Não é possível, gente. Olha, a proprietária da residência, que por sinal é presidente de uma organização focada em reabilitação de animais selvagens, feridos e abandonados, relatou que tomou um susto quando notou através da câmera de segurança que o animal estava caminhando na varanda. Tudo terminou bem. Esse caso aconteceu no estado norte-americano da Carolina do Sul.